Ulisses e Rovilson, vamos lá! Como médico veterinário e defensor da causa animal, eu sei o quanto nossos amigos de quatro patas precisam de cuidar. Nossos animais merecem um lugar onde possam ser atendidos com dignidade. Poços de Caldas precisa de um hospital público veterinário, com estruturas modernas para emergências, consultas, cirurgias e internações. Esse é nosso compromisso. Vamos fazer de Poços uma referência na atenção animal. Para um hospital público veterinário de excelência, vote Ulisses 15! Inscreva-se no canal!